O tema do concurso era poesia, e a editora UFPR recebeu livros de todo o Brasil. O ganhador foi Tássio Ferreira, de 35 anos, com a obra Itinerários. O poeta fluminense se inspira em autores que possuem inventividades linguísticas e um olhar contemplativo da natureza. Itinerários é a segunda obra do autor. A estreia de Tássio foi com o livro Desnudo, e para o poeta as obras apresentam diferenças linguísticas e no tom dos textos. Esse é um livro que traz muito mais neologismos, que é algo, por exemplo, que o Manuel de Barros faz muito, em relação ao Desnudo. E o Itinerários, eu acho que ele está mais equilibrado nessa relação entre a subjetividade interior do poeta e a realidade exterior. Itinerários nasceu da produção espontânea de Tássio, que, para compor o livro, selecionou textos que constituíam uma narrativa. Eu senti que, dos meus poemas, eles contavam mais ou menos uma história de um itinerário poético. Então, eu fui juntando os poemas que conversavam entre si e que construíam essa espinha dorsal, essa narrativa poética, e que traduziam, que, de alguma maneira, dialogavam com esse conceito, com o conceito de um livro que percorre e que, ao mesmo tempo, demonstra itinerários da poesia e itinerários de mim como poeta. Tássio conta que dois fatores principais chamaram a atenção dele para escrever seu livro no concurso promovido pela UFPR. O primeiro, por ser de uma editora universitária, de uma universidade conceituada, então já é algo que chama a atenção. Você sabe que vai ser um concurso sério e que vai ser um selo de qualidade importante para o seu trabalho. E a própria premiação se constituir na publicação do livro. Além da obra vencedora, o júri fez destaque para duas menções honrosas. O livro Eva, Proto, poeta, de Adriane Garcia Pereira, e Aniverso, de Tiago Rochino. O diretor da editora UFPR, Rodrigo Gonçalves, explica que, em geral, o papel da universidade é publicar obras acadêmicas, mas que o concurso literário faz também parte da prática de difusão cultural. A gente achou que uma boa maneira de poder aceitar alguns textos ou publicar alguns textos fora dessa política editorial seria abrir um concurso, um concurso literário. E a proposta era publicar a obra selecionada, passando pela chancela de um júri. E o resultado foi bastante bom, bastante surpreendente. O júri foi composto por 10 pessoas, ao todo foram 204 trabalhos inscritos, e Rodrigo explica o que chamou a atenção do júri na obra vencedora. O que surpreendeu nos três vencedores, o vencedor e as duas menções honrosas, foi uma grande capacidade mesmo de expressão poética. São três livros muito diferentes uns dos outros, com propostas estéticas muito diferentes, mas muito maduros. Ficou curioso para conhecer um pouco da obra de Tassio? O autor recitou uma poesia do livro para a gente. A meus pés, uma das pontas, afiadas pontas, desses oito milhões de quilômetros quadrados e uma pretensa nação desunificada. O rio, com pais submersas, amola e cega ao mesmo tempo. Este rio incalto, prestes a encaixoeirar-se, suicídio de placidez, o Iguaçu. E além do rio, a Argentina. Tão verde, espantada como nós, em ver o rio, Iguaçu, que não sabe dessas nacionalidades.